Acredita lá atrás! Acredita lá atrás, ó! Acredita lá atrás! Acredita lá atrás! Esse pé se deu lá atrás! Esse pé se deu! Ei, chuta ele! Chuta, chuta! Aí, ó! Sobe! Sobe! Bora! Acredita lá atrás! Acredita lá atrás! Acredita lá atrás! Falta o fone! Vamos passar! Vamos! Vamos! Onde é você? Vai levar essa Folks! Aí, ó! Aí é pôde atacar, gente. Vem porquê do Itamuziêm! hopefully no Itamuziêm! Ai, ó! Eu, ó! Atenção da pesquisa da carregolinha do Brasil, branca, azul e roxa, comparece na pesquisa da direção da direção da direção. Atenção da direção 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 da Obrigado.